A UFSM apresentou ao governo estadual nove propostas para o plano de reconstrução do Rio Grande do Sul. As iniciativas são nas áreas de ciências rurais, engenharia e meteorologia. A reunião aconteceu no dia 11 de julho na Câmara de Vereadores de Restinga Seca e teve a presença do vice-governador do estado, Gabriel Souza. Esses projetos são projetos concatenados, que vai na parte da sustentabilidade, que a gente vai trabalhar primeiro com a recuperação dos solos, a questão da recuperação das matas ciliares, a questão da prevenção e monitoramento de eventos extremos, a forma que a água, a hidrologia, a água vai se deslocar neste relevo aqui da nossa região, a questão de discutir como que eu trabalho com novos modelos de produção nessas pequenas propriedades. Então, é um novo modelo de desenvolvimento sustentável, que a gente vai desde a produção das mudas para plantar nas encostas e para plantar nas beiras dos rios, para recuperar e não deixar que tenha essa erosão tão grande. Dos 12 projetos apresentados para o Comitê Científico do Plano Rio Grande, nove foram apresentados pela UFSM. O Comitê CARE, montado na Universidade, ele tem o objetivo de reunir os projetos mais importantes em termos de enfrentamento à crise climática, que já tenham soluções a serem aplicadas agora, na emergência, para enfrentamento dos problemas principais do Estado. Seja ele relacionado a solo, seja a incapacidade de previsão do tempo, seja vinculado à infraestrutura de pontes ou outras áreas que nós temos conhecimento na Universidade e podemos atuar diretamente junto com o Governo do Estado no enfrentamento dessa crise. Nós somos a Universidade que já apresentou ao Governo do Estado, ao Comitê Científico, nove projetos. Dos 18 que já enviaram, nós temos 18 projetos já consolidados, enviamos nove para essa iniciativa do Governo, enviamos outros cinco para outras iniciativas do Ministério Público. Já temos uma interlocução com a Agência Nacional de Águas, com o Governo Federal, na Secretaria Extraordinária. Então, nós vamos fazendo a interlocução política pela Universidade, levando as soluções da Universidade para os interessados e possíveis financiadores, para que o interesse público seja garantido a partir dos projetos. Os nossos projetos não são do interesse exclusivo do pesquisador. Eles têm como propósito a solução de problemas que o produtor está enfrentando, que a sociedade está enfrentando, que é na pequena cidade, principalmente projetos para a região central do Estado. O Executivo Estadual apresentou as análises da extensão dos danos do desastre climático à economia do Estado, com prejuízos de R$ 5 a R$ 10 bilhões somente neste ano, com perdas na arrecadação do ICMS. Num cenário de rápida recuperação econômica até 2027, o Estado deve deixar de arrecadar mais de R$ 120 bilhões. Se a recuperação for mais lenta, o prejuízo pode passar dos R$ 300 bilhões no mesmo período. O Executivo Estadual